Música 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 Beijo Beijo Tchau pai Tchau Beijo Beijo logo As crianças estão Limpando o carro Música Música Elisa, venha pra dentro que tá frio Passando o moranguinho na TV E as crianças Limpando o carro Domingo Hoje o Paulo planeja Fazer as crianças limparem o carro E tirar todo esse matagal aqui Incluindo o matagal ali de fora Ele tá indo agora Ele tá indo agora na casa da avó dele Pegar um machado Pra gente limpar isso aqui A gente tem uma árvore de pitanga E ele quer Plantar ela aqui Ele quer limpar tudo isso aqui A gente quer tirar Porque ali tem muita aranha Porque tem cascalho, sabe? Eles plantar essas coisas com cascalho E a gente quer tirar Limpar tudo e pôr uma arvorinha ali E enquanto isso Os Pia Tão lavando o carro E eu tô com uma cara Agora tá, eu acho Enfim, como tava falando E cortou Não, não joga as coisas lá pra fora Eu tô com uma cara Meio de dormida E é isso, gente E o Paulo então Quer arrumar Toda a parte ali da frente Quer tirar Tirar um Enfim, os matos Que tão ali na frente E quer que os meninos Arrumem o carro Limpem o carro Enquanto isso A bebê Tá aqui, ó É isso, gente Assim que vai ser nosso domingo Cheio de coisa pra fazer E o dia não tá lá Essas coisas Não tá sol Tá nublado Meio que frio, sabe? Meio estranho Mas Vamos que vamos Eu não vou ficar esperando sol Pra fazer as coisas Senão É difícil É isso, gente Depois eu ligo vocês de novo, tá? Beijo Ó, o Paulo já Tirou aquela planta enorme Que tava ali Já limpou quase tudo Já Depois eu vou ali e mostro pra vocês Como ficou Gente, assim que ficou Ó, limpou Tudo Tudo, tudo, tudo Aí apareceu até uns pés ali Ó Ó De pedra São três Que vai até a lixeira Nossa E daí a gente plantou Ali fora Pitangueira Eu espero que ninguém Roube A gente plantou aqui fora Aí faltou aqui Que o Paulo vai fazer semana que vem E agora ele vai limpar essa Meleca Eu vou lavar o carro Vou limpar isso aqui É, vai lavar por fora, né? Que os piados limparam por dentro Talvez eu tenho que passar um pano com álcool por dentro Mas eu faço depois Aí depois eu tô quase terminado com as tarefas E ó, o dia toba Mas mesmo assim a gente fez, né? E eu agora vou ver se eu limpo ali Deixa eu virar Virar Aí eu tô com Vamos ver, Mar Com o cabelo amarrado Ah Ah, você tá gravando, né? Tô Eu vou agora ali Fora, eu pus isso aqui Porque é sério, gente Tava morrendo de frio Isso aqui esquenta De um jeito Ah, a Karine quando tá fazendo 38 graus Ela tá morrendo de frio Eu tava morrendo de frio Aí eu pus um roupão Um roupão cor-de-rosa Eu fiz aquela ali Camiseta suada, chovendo É, e ele tá morrendo de calor, né? E eu tô morrendo de frio Mas enfim Eu agora vou na cozinha Que a minha cozinha tá Tá muito Muito compensada Levo lá? Lá atrás Deixa lá, né? Tá, por quê? Vai do vô, senhor Ah, tá, mas você não tá indo Pra casa do teu vô depois? Por que você já não leva? A gente já não tem espaço Lá atrás, amor Pra ficar enfiando coisa Deixa você aí E você leva pro teu vô daí Pô, mas não é legal Se colocar a mangueira Naquele lugar, sabe? A mangueira tem que ficar Do lado de fora Não é porque você não gosta Dela aparecendo Que eu vou estragar A outra mangueira Não, mas não é pra estragar Tem que arrumar um jeito De guardar ela De guardar ela E, ou então aqui, ó Não dá pra pôr aqui Tipo, pendurar assim Aqui próximo Do lado Ia ser bacana Cuidado aí, ó Eu enrolo a mangueira certinho Pra não estragar Você coloca Mas tem que comprar Mas tem que comprar Um troço Que dê pra pendurar Aqui, ó Enfim, gente Aí eu vou arrumar A cozinha agora Nossa, ó um troço Pendurado aqui Ó Ah, eu acho que tava Com a mangueira Deixa eu Então tá, gente Depois eu li com vocês De novo, tá? Oi, gente Deixa eu diminuir O zoom aqui Será que tá pra diminuir? Não, só aumentei Diminui Enfim Elisa tá jantando Paulo fez um macarrão Penne com molho branco Então tem frango Tem queijo E a Elisa às vezes Lembra da existência da colher Às vezes ela esquece Ó lá E ela tá vendo Peppa Pig Ó lá Ela joga tudo e come E ela tá vendo Peppa Pig E na verdade Que tá muito tarde já Já tem que Terminar de comer logo Que Hoje eles vão se atrasar Acho que hoje eles vão dormir Lá por nove horas Perto das nove E as crianças Tão Comendo Também jantando Eu já dei uma experimentada Tá muito gostoso Gostou? Aham E você, Thomas? Aí eu aproveitei O Nicolas tá dando uma estudadinha O Thomas também E é isso, gente Ah, aqui eu fiz uma caixa Eu acho que eu não sei Se eu contei pra vocês Mas eu tenho a leve impressão Que a minha gata tá prenha Aquela que precisava castrar Pois é Eu acho que não deu tempo E eu acho que ela tá Gravidinha E eu na verdade Tenho quase certeza Então eu fiz uma caixa Aqui embaixo Pra ela Porque eu realmente espero Que ela não resolva Ter os filhotes Nem em cima da minha cama Nem em cima de cama nenhuma E nem em cima do sofá Nem nada disso Só que ainda não tá Eu coloquei só umas blusas Que os meninos não usam ali Só que na verdade Eu vou ver um Um cobertorzinho, sabe? Bem macio e tal Pra ver se ela se empolga E começa a frequentar essa caixa E daí eu espero que ela escolha essa caixa Eu não espero que ela escolha outros lugares da casa Mas vamos ver Então tá, gente É isso E hoje tem The Walking Dead Então a gente vai arrumar tudo aqui e tal E daí mais tarde eu ligo vocês, tá? Beijo Oi, gente Então vou fechar o vlog Que eu tinha esquecido de fechar As crianças dormiram um pouco mais tarde hoje Até porque os meninos tiveram que Que estudar um pouquinho Eu fiz eles estudarem um pouquinho Um tem prova amanhã O outro vai ter prova só na sexta Mas... Mas é uma matériazinha Que eu quero que ele aumente as notas A nota dele nessa matéria Então eu fiz ele estudar hoje também E então ficaram até mais Um pouco mais além Do que eu deixaria normalmente E agora já é meia-noite, na verdade Eu demorei até um pão pra ligar de novo a câmera E eu tava fazendo a coisa do aniversário do Nicolas Que eu já tô fazendo Ainda nem sei direito Qual realmente vai ser o dia do aniversário dele Porque na verdade o aniversário dele é dia 25 de dezembro Mas a gente nunca faz Porque a gente quer que os amiguinhos dele Do colégio participem da festa E geralmente se a gente deixa muito em cima Muito pro dia do Natal Eles já tão na praia Ou tão viajando Então acaba nunca vindo Então a gente sempre faz Tipo no começo de dezembro Pra que a gente vê mais ou menos Os dias que ainda tem de aula E a gente se baseia nisso Pra escolher uma data Então tecnicamente vai ser No dia 5 Eu acho de dezembro Ó amor, esse aí que finalizou A gente acabou de colocar no The Walking Dead E tava passando o último capítulo Que a gente assistiu o domingo passado Ai amor, mas não vai ser dublado né A gente vai pôr legendado Ah tá Enfim gente O The Walking Dead pode passar até em chinês O The Walking Dead pode passar até em chinês Que eu tô vendo Mas o The Walking Dead é foda É verdade É o único que a gente realmente segue Não tem nenhum que a gente segue desse jeito O The Walking Dead é o único Então, e eu já comecei a fazer O aniversário dele Ele escolheu Guardiões das Galáxias Que é daquele filme lá Bacana E assim, não é a coisa mais fácil do mundo Você assistiu essa parte né amor? Qual que é a parte? Que é a finalização Ele contando pro cara Como foi a história dele Assim, não é o tema mais fácil do mundo É... Mas como é Guardiões da Galáxia Eu vou pôr muita coisa de espaço De estrelas Não sei o que Então vamos ver Já tô fazendo uns cones ali Que eu vou montar pra centro de mesa Mas provavelmente eu faço um vloguinho Ou sei lá Um vídeo falando um pouquinho mais sobre isso Que vamos lá né Agora mais uma festa pra arrumar E é isso gente Agora a gente vai A gente vai Calma O Paulo ainda quer fechar o The Last of Us Aquele... Aquele videogame que ele ainda não terminou de fechar E a gente vai comer a mesma coisa que as crianças comeram Que é pene com molho branco e... Carninha de frango E vamos assistir o The Walking Dead E o Paulo depois do The Walking Dead quer fechar o videogame Então tá gente É, a gente dorme tarde aqui em casa É assim A gente já tentou dormir mais cedo mas não dá certo Ah que cê foda Na hora de dormir é duas da manhã É duas da manhã É duas da manhã Se eu tento dormir mais cedo eu acabo dormindo às três e meia quatro O Paulo se tenta dormir mais cedo ele fica fritando na cama então Igual não adianta Então tá gente é isso Tenho uma ótima semana O segredo de como trabalhar, malhar, cuidar de criança e dormir duas da manhã Nossa E ainda quando eu vou pro terreiro é pro terreiro né É verdade Trabalhar É, eu não tenho Porque eles sabem Sim que a gente é umbanda Que eu sou macumbeiro Sim que eu sou macumbeiro E que se desejar o mal pra mim eu faço macumba Volto em dobra Tá sendo vela preta com nome Ai que horror Vejo lá quem foi que postou Coloca o nome Ai amor E se for anônimo Eu coloco anônimo Ai meu Deus Então tá gente Bobeira Vou ver a nada É verdade E que mais? Bom esse vlog vai em plena quarta-feira então eu espero que vocês até agora tenham tido uma ótima semana e continuem com uma ótima semana Tá desliga ai, dá tchau pra eles e vão dormir logo Que isso? Vão dormir não, vão subir roupa em verde Tchau Tchau Eles tão dormindo Tchau gente, beijo até Dá tchau então Amor Beijo gente Que coisa